Itens em latim, em todas as letras, como o profeta Isaías, irmão, que ele dizia assim, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir, numa noite gloriosa como esta, os ouvidos do Senhor estão abertos, para ouvir o seu clamor, e que você esteja falando aí, no Espírito, com o seu coração, mas no capítulo, no versículo 2, que pouca gente gosta de ler, ele diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, faz com que o Senhor esconda o rosto dele, de você e de mim, para que não nos ouça, então o negócio é muito grave, o negócio é muito sério, e o negócio deve ser muito verdadeiro e sincero, eu sempre dizia na congregação, onde eu estava dirigindo, onde eu estou estudando do pastor presidente, que céu e inferno, são coisas reais, distintas e muito sérias, então é necessário que nós preguemos o Evangelho, genuíno que leva ao arrependimento do pecado, que é o erro do alvo, erraram o alvo, Deus havia estabelecido um alvo, não toca, não coma naquela árvore, ele nem disse, não toca, ela errou na expressão, mas não toquei, e nem comereis, daquela árvore que está no meio do jardim, não estava, ela não soube processar o comando dado por Deus, a ordem dada por Deus, e aí pecou, errou o alvo, porque o inimigo levantou, estabeleceu um outro alvo, para eles, vocês podem ser melhor, vocês vão crescer, ele não quer que você coma, porque você vai ser igual a ele, aí nasce algo tremendo chamado relativismo, que está aqui dentro da lição, relativismo moral, houve morte moral, lá houve morte física, o homem foi projetado, os seres morais, eles não foram desenvolvidos por Deus, criados, para morrerem, aliás, eles são eternos, nós somos eternos, os seres morais, quem são os seres morais? os anjos, e nós, foram criados, para serem, eternos, e foram criados, para viver também, se comendo da árvore da vida, obedeceram a ordem dada por Deus, continuassem lançando mão da árvore da vida, com obediência, lealdade e gratidão ao Criador, seguramente, eles estariam vivos fisicamente até hoje, lá no Éden aconteceu isso, a sentença, para os três agentes que ali estavam, para os três personagens, serpente, homem e mulher, tanto que foram sentenças distintas também, cada um recebeu a dosimetria, doutor, que você é formado também no direito, da pena, individualmente, que há um, inclusive, no direito, e no direito do homem, há um princípio a estabelecer, que a pena não passa na pessoa do condenado, imagine, do nosso Deus, a individualização da pena, então, ouve lá no Éden também, e aí houve a universalização do pecado, e eu louvo a Deus nesta noite, porque nós viemos para aprender, que nós não vamos aprender diálogo com o diabo, nós vamos prosseguir, tal qual Paulo escreveu, e tal qual se.